Você que tá todo cruzado aí, com o dedo cruzado, com a perna cruzada, com tudo cruzado, fique atento que a Márcia Lasmar tá toda também cruzada ali, já esperando pra fazer o sorteio de semanas premiadas. Trezentão, Massinha! Trezentos reais hoje é o oitavo sorteio, você que tá conferindo aí, vamos logo direto ao assunto que eu vou começar. Não chegou o ganhador de ontem, nem chegou o ganhador da sexta-feira. Da sexta-feira dá pra ter vindo ontem, não veio, da quarta-feira não veio, ontem não veio também, então hoje a gente vai sortear trezentos reais. O sorteio de ontem, o sétimo sorteio foi um, dois, quatro, sete, três. Essa foi a combinação do sorteio de ontem. Vamos pro oitavo sorteio valendo trezentinho, trezentos. Um, dois, quatro, dois, três. Um, dois, quatro, dois, três, o sétimo sorteio. A pessoa tem que decorar, a ser uma não decora direito, aí já viu. Número um, primeiro número, vamos lá você. Esse é o oitavo sorteio do Semanas Premiadas valendo trezentos reais, porque acumulou. Próximo número, número quatro. Você que tá aí do outro lado, confere aí comigo o número quatro. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. O número é o número dois. Atenção, o oitavo sorteio, tem que guardar o jornal todo completo, viu? Frente e verso. E a contracapa. Número seis. Outro número, lá vem o último número. Atenção, você que comprou o seu jornal agora de hoje. Comprou vários, teve muitas chances de ganhar. Mais um número, o número um. Tá aqui o oitavo sorteio de hoje. A gente tem o número um, quatro, dois, meia e o número um. Tem que vir buscar na segunda-feira, hein? Não perde tempo não, se não perde a premiação e acumula de novo. Amaral. Pra encerrar o programa da comunidade, pra você comemorar grandemente essa vitória, que eu tenho certeza que hoje saiu esses 300 reais, a gente vai chamar ele agora, meu amigo. Pra encerrar em ritmo bacana, 12 horas e 25 minutos, já tá aqui o Valdo César. Obrigado pela participação mais uma vez, hein, Valdo? Eu que agradeço a vocês todos. Relembra a agenda aí pra gente. Com certeza. Amanhã tem clube municipal. Valdo César, Fátima Marques e Mustafa Saide. No domingo tem Balneário Natureza, lá no Aleixo, né? Com certeza, meu amigo Isaac. E beleza, hein? Pra você que tá em casa, obrigado pela audiência. Já vem, meu CD. Valdo César, tá aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo. Uma boa tarde pra você. Até segunda. Tchau. O Valdo César, na tela do Agora. Pra sempre com muito carinho, nossas recordações nas canções, que um dia ouvimos juntinhos, no toca-vida rodar. Eu te amei, eu te amei, com ternura. Eu te amei, eu te amei, com ternura. É lembro dos fins de semana naquela pracinha. E ali encontrar, da cidadezinha, onde me criei, com você a brincar. O gosto do primeiro beijo, aquela festa de amigos, onde te conheci, foi tão bom como um sonho. E quando acordei, nunca mais esqueci. Eu te amei, 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 nunca mais esqueci. O que é isso?